Super Heróis! Seu peste, eu pego você! Calma, Mônica, você não entende! Agora você vai aprender a nunca mais pegar o meu coelhinho! O pirulito é meu! Vamos deixar de bafurado! Passa esse pirulito pra cá! O pirulito é meu! O pirulito! Solta! Ora, seu pivertinho! O pirulito é meu! Dá esse pirulito! Você fica aqui que eu já volto! Ei, por que você não briga com alguém do seu tamanho, hein? Olha aqui, sua batinha! Ninguém chamou você aqui, tá legal? Eva, Mônica! Obrigada, Cebolinha! Essa conversa já tava esticando muito mesmo! E não volta mais aqui! Pronto, menininho bonito! Agora você já pode ir! Puxa! Eu sempre vou chamar você quando roubar um pirulito! Roubar? Boa, Mônica! Você foi incrível! Maravilhosa! Super legal! Policiata! É um filme de verdade! Não adianta vir com essa conversa adiata que eu não vou esquecer o que você me fez, Cebolinha! Ai, Mônica! Puxa, você não percebeu como a gente fez que nem os helóis da televisão? Quando você estava quase apanhando daquele glandalhão ali, eu mais do que de pressa! Pega, Mônica! E você, dum, igualzinho na TV! Ai, puxa! Com a minha espelteza e a sua força, nós podemos nos transformar no capital Cebolinha! E Mônica, malavilha! A gente vai ficar mais famoso do que o Lee Man e a Sheila, Mônica! Acho que você tá me enrolando! Ah, fala com isso, Mônica! Deixa de ser boba, vai! Você vai ver, vai ser emocionante! Vamos nessa! O caminho tá limpo! Você tem certeza de que a gente precisa destes disfarces? É lógico! Todo super-helói que se pleza tem que ter uma identidade cicleta! É o único jeito da gente não ser reconhecido, né? Oi, Mônica! Oi, Cebolinha! Tudo bom? Não acredito! Que desmancha pelas ieles! Mônica, você tá vendo o que eu tô vendo? Eu tô vendo o Gatinho! Gatinho nada! É o nosso primeiro trabalho! Ah, ahu! Se alguém está em perigo, aparece como um laio! O capital Cebolinha! Você tinha que gritar, Mônica, malavilha! Bom, deixa pra lá, vai! Vamos pensar num jeito de salvá-lo, Gatinho! Já sei! Você faz escadinha e eu subo! Não! O super-helói não ia fazer assim! Hum... Me empresta a ser coelhinho, Mônica! Agora um nó bem apeltado! Assim! Assim! E assim! E... Plata! Te pleza, Mônica! O Gatinho tá desesperado! Vai! Calma que eu já tô chegando! Não se preocupe, Mônica! O capital Cebolinha está aqui! Seguei! Não! Seu mal-agladecido! Nunca mais a gente vai salvar você! Hum, que cheiro esquisito! Eu acho que é um... Entendi! É mais um trabalho para o capital Cebolinha! Mônica Maravilha! Vamos lá, Mônica Maravilha! Vai, Cebolinha! Não há tempo pra confiança! Plepale-se! Cinco, quatro, três, dois, um! Missão completa! Onde está o Aginho do Nobel? Onde está o Aginho do Nobel? Ufa! Acho que ele desistiu. Esse vai ser o nosso calo, Mônica Malavilha! Com esse cebola móvel, a gente vai poder fazer... Johnny, rápido! Antes que o velho acorde! Eu falei que ia dar certo! Escuta, e o senhor acha que eu me saí bem? Acha? Mais ou menos, mas agora isso não vem ao caso! O que importa é que o golpe deu certo! E toca pro escuderijo, Alfredo! E não vejo a hora de pôr a mão na grana! Mônica, pega! Ladrão, pega! Ai, eu acho que a gente se meteu numa confusão! Bom, eu vou buscar socorro e volto logo! Cebolinha! Você me pôs nessa história e agora vai comigo até o fim! Ricos! Finalmente ricos! Puxa, chefinho! Será que vai dar pra mim completar minha coleção de bis? Diz que vai, vai! Nossa! Quanto dinheiro! A gente precisa fazer alguma coisa! Eu vou é me mandar! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus, senhor! Nossa! Meu Deus, um super-herói! Estamos perdidos! Ah, por favor, seu super-herói, não faça nada com a gente! Ah-ha! Seus criminosos, vocês imaginavam que eu ia enganar todo mundo, não é? Mas se esqueceram do Capitão Cebolinha! E guardem já toda essa glana! Antes que eu fique nervoso! Ah-ha... Pode-pode-de-de-de-de-de-pofa-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze-faze! Rápido, 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 rápido! Rápido, seu idiota! P-p-p-pronto! Ah, prontinho, seu super... Pronto, homem, seu super... Ah, vocês escaparam de uma boa cela, seus malandos! Vocês nem imaginam o que teria acontecido se eu usasse a minha super-força? Eu sabia! Super-herói, hein? Pega esse pilantrinha, Alfredo! Não pode deixar, chefinho! Ai, socorro! Ai, Mônica, faz alguma coisa! Ai, Mônica! Vamos, seu idiota, não deixe o que vai! Saca só, jefinho! Puxa, conseguimos, Mônica! Eu sabia que ia dar tudo certo! Os super-heróis nunca falham, não é mesmo? Aquele justiça vai estar sempre lá o Capitão Cebolinha e a Mônica! Ei, Mônica, o Cebolinha! E toma conta desses sujeitos enquanto eu vou procurar um telefone! Ah, cada uma... Ah, lá estão! Eles foram aqueles dois! Mas quem será aquele? Uma cebola? Não, é o super-venino! Um defensor da ordem e da justiça? Uma foto, super-herói, por favor! Isso assim, bem natural! Leva esses milantras daqui! Como é que você conseguiu, hein? Ah, isso foi muito fácil! Foi fácil? Não consegui achar nenhum telefone! Não consegui achar nenhum telefone! Eu usei meu lá e o lilâmpago e destruí o inimigo! E... Ai, ai! Ai, Fofi, Fofi! 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 Falta aqui, seu pecinha! Mentiroso de mabiga! Fofi! Oi!